Quero agradecer aqui a família Sangue Azumarinho, os guardas civis do Brasil e especial Bahia pela movimentação, em ser solidário a essa pessoa aqui que está falando, que todo mundo conhece pela sua militância, pela sua luta, pela sua bravura de militância no movimento sindical e sim em prol de uma segurança pública de igualdade. E teve, para mim não foi um incidente, para mim uma renovação de vida, uma paz nova, uma oportunidade que Deus me deu e estou aqui graças a Deus com minha família, meus amigos, meus colegas e estou muito feliz, muito feliz para o pessoal de São Paulo, do Sul, do país, ter feito uma campanha de oração para a parte solidária como ser humano. Eu estou muito feliz, é isso que me faz viver a autoestima. Eu não perdi nada na minha vida, uma parte do corpo que foi a perna, mas a minha vida continua e sim com a nova renovação de vida. É uma folha que cai e a gente às vezes pensa em chutar e muitas vezes é uma folha que a gente pode fazer uma grande transformação. Só tenho a agradecer à família Sanga Azul Amarinho, aos taxistas, aos motoristas, aos amigos, à comunidade da Bahia, do Brasil, de Léus, que tem sido solidário e principalmente a imprensa, nosso país que tem feito um trabalho ordeiro e levado à comunidade o verdadeiro papel das guardas municipais. Mas estou aqui, renasci novamente. Aquele Pedro não existe mais, existe uma nova criatura onde teve essa grande transformação.